Oi gente, tudo bem? Olha só, eu aqui, eu vim trazer para vocês uma novidade de receita autoral. Especial para o dia das crianças, eu criei um delicioso brigadeiro de babalu, um brigadeiro de chiclete com ampola e tudo. E essa receita eu compartilhei na camicado com uma aula também maravilhosa. E lógico, vocês ficaram pedindo nas redes sociais, Cris, compartilha a receita desse brigadeiro e eu vim aqui dividir com vocês. Então, assista o vídeo até o final, deixa o seu like, compartilha e até a próxima receita. Um beijo, gente, fui! Para a gente fazer a nossa receita especial para o dia das crianças, eu vou colocar o ingrediente na panela e vou levar ao fogo mexendo sem parar. Nada mais é do que um brigadeiro branco gourmet porque leva chocolate branco. Os ingredientes e suas proporções vão estar na descrição deste vídeo. Desprendeu do fundo ou então na espátula começou a cair em pequenas porções, você já pode desligar. Agora sim que a gente vai transformá-lo, ele, em um delicioso brigadeiro de babalu. Ainda quente, eu separei aqui uma base no sabor de chiclete. A gente vai pegar e colocar um pouquinho de água só para a gente dissolver aqui, ó, o nosso pozinho. Você também pode fazer ele com o sabor da essência de tutti-frutti. Também vai dar um resultado bem legal. Prontinho, ó, dissolvi. Agora sim, eu vou colocar essa misturinha aqui no meu brigadeiro e vou mexer rapidamente. A gente não pode levar esse pó no fogo porque senão ele vai talhar o nosso brigadeiro e a gente vai perder todo o conteúdo, todos os ingredientes. Pra gente enrolar o nosso brigadeiro, eu separei açúcar cristal e a gente vai pegar uma porção aqui, ó, desse doce maravilhoso, açúcar cristal na cor rosa, tá? Pra simbolizar o nosso babalu. Vamos fazer uma bolinha e vamos passar no açúcar cristal. Cris, como que você faz pro seu brigadeiro ficar bem redondinho? A gente dá uma nova boleada, ó. Mais uma boleadinha depois que você passa aqui no granulado ou no açúcar. Ó, venho aqui, coloco nas caixetas lindas da Sandraeira. Olha que graça essa caixeta. Brigadeiro enrolado. Aqui eu tenho calda de morango. Lógico, não podia faltar. Só que é o seguinte, a calda de morango ela é grossa. Então, ó, eu vou colocar um pouquinho de água, coisa pouca de água e vou dissolver, tá? só pra deixar ela mais fluida. Aqui eu tenho esferas. Eu gostaria de agradecer a Ellen do Rio de Janeiro, minha amiga, a ADM do grupo Mundo dos Doces que mandou pra mim por Sedex que eu não encontrava de jeito nenhum aqui na cidade. Aqui a gente tem essas esferas. Como que ela vem? Elas vêm com pacote de 50 unidades e o valor dela é em torno de 30 reais. Você pode fazer um brigadeiro alcoólico e colocar álcool aqui dentro, né? Conhaque, amarula. Tira todo o ar de dentro dela. Tirou todo o ar de dentro dela. Você vai colocar aqui, ó. E ele vai sugar. Ele vai sugar toda essa calda. Demora um pouquinho, tá? Questão de paciência. paciência. Aqui eu já tenho umas prontas. Então, a gente vai fazer como? Nós vamos cortar aqui, ó. Eu vou cortar um pouquinho da minha esfera. Por quê? Porque senão ela vai ficar muito grande aqui dentro. E aí, a gente vem aqui, ó. Dentro do meu brigadeiro, representando o meu, a calda do meu brigadeiro Babalu. E essa daqui é mais uma invenção Cris Viana Mundo dos Doces. Essa ideia eu queria passar pra vocês e ela foi realizada com sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E lógico, vai deixando o seu like aí, comenta o que você quer ver aqui no canal. Ó, dia das crianças, arrasou. Agora é só apertar a bolinha e comer do seu brigadeiro devagar.